Olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para o canal e hoje é de abertura de caixas. Eu vou fazer de duas empresas juntas, de Eudora e Jequiti, que chegaram hoje. Então, eu vou fazer um vídeo só das duas, porque são dois pedidos pequenos e então vai ser tudo rapidinho e vai ser tudo junto, ok? Então, vamos lá. Vou começar com Eudora, tá? Aqui a nota fiscal, tudo certinho. Aí, vamos lá. Prontinho. Veio com um papelão de proteção, alguns sacos de bolhas. Bom, eu aproveitei a promoção que veio para nós e eu peguei três loções de spray da Sensual Velvet. Essa daqui é o spray, tá? O hidratante eu não peguei, eu tenho ainda dois aí na minha pronta entrega, então eu só peguei os sprays corporais. Dois condicionador de cabelo do Reconstrui Fuse e um shampoo. E também duas bases da Skin Perfection, bege, bege claro, um. Duas bases. E um batom super matte carboné. Isso aqui é da minha filha. Deixa eu abrir para vocês verem. É dos novos que saiu agora. Ó. Muito bonito. Aí, de pedido, foram isso. Aí, veio para mim aqui três unidades, né? Com nove amostras do Aurem Rubra. Não, veio mais ainda. Veio mais uma. Ao todo foram doze amostrinha do Aurem Rubra. E três do Aurem Pratinei, que é o lançamento. Deviam ter dosado, pelo menos meio a meio, que iria ajudar mais. E duas amostrinhas também de base da Skin Perfection. Deixa eu ver se tem a cor. Não estou achando. Depois eu vejo direitinho. Senão, como que eu posso indicar? Aqui é o espelho. Dois guia novo de Eudora. Agora, com o lançamento do Aurem Pratinei. Depois eu vou dar uma olhada. E o guia a mais, da representante. De Eudora, foi só isso. Agora, Jequiti. Anotinha. Vamos lá. Também foi um pedidinho bem pequeno. A maioria das coisas aqui são pra mim mesmo. Porque eu queria aproveitar a oferta do perfume da Cláudia Leite do ciclo onze. Aliás, episódio onze. E queria também o novo, né? Da Iverte Sangado. Do doze. Aí veio aquela promoção do Vem Aí. Já soltando antes o da Iverte Sangado. Aí eu já aproveitei e mandei os dois juntos. Agora, do episódio doze, eu só vou mandar pedido, se tiver de crente. Se não, não vou mandar. Pouquíssima coisa. O Cláudia Leite. Que esse é pra mim. Aproveitei que ele estava promocionado. Olha. Trasco lindo. Eu ainda não tinha separado um desse pra mim ainda. Muito bom. Lindo o frasco. Muito bom. A fragrância eu já conheço, porque tem miniatura. Mas o grande ainda eu nunca tinha pedido. Foi a primeira vez. Esse. Vai pra minha coleção. Aí eu pedi também um spray corporal. A coluna spray da nova linha, do Flávia Pavanelli. Que esse também estava na promoção do Vem Aí. É do ciclo doze. Lançamento do ciclo doze. Mas veio na promoção. Aí, a coluninha também. A nova, né? Da Flávia. E do episódio doze que eu queria, era o novo da Ivete Sangalo. Que os perfumes dela eu tenho todos. Eu tenho o da Avon. Tenho o outro da... Que a Jequiti lançou. E agora, esse. Hum, que frasco lindo. Olha. Lindo, lindo. Bom, muito bom. Aí eu peguei dois desodorantes sense. Isso aqui é pra pronta entrega. Eu tenho uma cliente que só usa dele. Isso aqui já foi brinde. Que se atingisse um valor, lá já vinha o brinde. Aí veio o orquídea e avelã. Veio um batom ameixa. Um esmalte. Cromado mistério. Isso tudo aqui é brinde. E também isso aqui. Uma base do Elas. Também parte de brindes. Tá? Aí aqui agora. Veio um episódio do doze. Um do treze. Com o novo lançamento do Royal Madeira Supremo. Vai vindo um estojo muito bonito, ó. E o bastidores do episódio do episódio treze. Veio aqui um folheto de reprise. E cupons. E cupons. Bom, pessoal. Era isso. Dois pedidinhos simples de empresas diferentes. E era isso que eu tinha pra hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!